Olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal e o ex bbb rodolfo fez um vídeo nas suas redes sociais falando do seu novo hit e ele que está super conhecido com a música batom de cereja agora está entrando em novo hit e ele acredita que vai ser o mais novo sucesso da dupla e antes de começar o vídeo quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha se inscrever no canal e compartilhar que é muito importante pessoal em breve eu venho com mais vídeos para vocês dos ex-participantes do bbb e tudo que está acontecendo no reality vamos assistir o vídeo o trem tá tenso não sei lá dentro da rua dentro da cidade mesmo não mas aqui em casa negócio de manta e tudo tá louco frio muito tá frio aí também vou mostrar para você que não conheceu essa música ainda a primeira parte do álbum foi um ep de nove músicas logo depois terão mais oito para ser para ser lançadas serem lançadas nos próximos dias aí estamos com oito músicas prontas do mesmo dvd da batom de cereja vocês estão entendendo não é cada pipoco